Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo, e no próximo sábado temos mais uma edição do UFC, dessa vez na luta principal teremos a Amanda Ribas contra a Rosina Mayunas, luta muito importante pras duas, né? Pra Amanda, pra poder subir no ranking, vence uma ex-campeã, e a Rosina Mayunas, que está indo pro peso mosca, né? Precisa também entrar ali no ranking, né? Se posicionar, então vale muita coisa pras duas, e esse card tem lutas bem interessantes, então vamos lá, começando com o horário, card pré-eliminar, início às 20 horas, horário de Brasília, e card principal começando às 23 horas também, horário de Brasília. Primeira luta, categoria peso pesado, temos o irmão do Camaro Usman, Mohamed Usman, enfrentando Mick Parkin, e o favorito é o Parkin, com 59%, na stake ele paga R$1,68, e o Usman R$2,25. Na segunda luta, categoria peso mosca, temos André Lima contra Igor Severino, o André é favorito, com 62%, na stake ele paga R$1,56, e o Igor Severino R$2,50. Na próxima, peso galo, Daria Zelesnyakova, enfrentando Monserrat Rendon, e a favorita é a Daria, com 62%, paga R$1,57 na stake, enquanto a Monserrat, R$2,47. Lembrando, se você não tem sua conta na stake, a parceira oficial de apostas do UFC, aqui no Brasil, o link está aqui no comentário fixado. Depois, peso pena, Jarno Aarons enfrenta Steven Nugain, e o favorito é o Nugain, com 65%, lá na stake ele paga R$1,50, e o Jarno Aarons paga R$2,70. Na próxima luta, categoria peso galo, temos o Cody Gibson contra Miles Jones, Miles Jones é favorito, com 57%, na stake ele paga R$1,71, enquanto o Cody Gibson paga R$2,20. Na próxima, peso pena, temos Ricardo Ramos, o Carcassinha, enfrentando o Julian Erosa, e o brasileiro é favorito, com 61%, na stake ele paga R$1,60, enquanto o Julian Erosa R$2,41. E na última luta, do card preliminar, categoria peso leve, temos o Trey Ogden, enfrentando o Kurt Holobov, e o favorito é o Ogden, com 59%, ele paga R$1,67, enquanto o Kurt paga R$2,27. E entrando no card principal, peso pena, temos Fernando Padilha contra Luiz Pajuelo, sei lá como que fala, e o Fernando é favorito, com 60%, ele paga R$1,60 lá na stake, e o Luiz paga R$2,37. Na próxima, peso pena, temos Billy Quarantilo contra Iosef Zalal, e o Quarantilo é favorito, 60%, paga R$1,61, e o Iosef Zalal R$2,39. Na próxima, peso galo, Cameron Simon enfrenta Peyton Talbot, o Talbot favorito, 58%, paga R$1,64, e o Cameron Simon paga R$2,32. Na próxima, peso médio, AJ Dobson enfrenta Edmund Jabazian, o Jabazian é favorito, 65%, paga R$1,52 na stake, e o AJ Dobson R$2,65. Na penúltima luta do card, peso pesado, Justin Taffa enfrenta Carl Williams, e o Carl Williams tem 65% de favoritismo, paga R$1,50 lá na stake, e o Justin Taffa R$2,65. E na luta principal, peso mosca, feminino, Amanda Ribas, oitava do ranking, enfrenta Rose Namayunas, a Rose é favorita, 66%, paga R$1,50, e a Amanda Ribas paga R$2,70. E aqui, realmente, é uma luta bem complicada, né, porque a Rose, chegando aí no peso mosca, a Amanda fica ali trocando um pouco o peso mosca, peso palha, e é uma luta complicada pra Amanda, porque a Rose Namayunas é muito boa ali, em tudo no geral, né, mas ela é muito boa, principalmente na trocação, né, ali no box, ela realmente tem uma distância boa, uma velocidade boa, né, então é um pouco complicada, ela é perigosa, a Amanda, por um lado, também é muito habilidosa na trocação, porém, tem alguns momentos ali que a Amanda realmente acaba recebendo muitos golpes, então, contra a Namayunas, se ficar ali tomando golpe, pode ser ruim, a Amanda tem uma vantagem de tamanho ali, de força, de peso, realmente, né, eu acho que ela é bem mais forte que a Rose, a Rose é bem levinha, né, tem a vantagem da velocidade, mas, por outro lado, não tem essa vantagem da força, então, eu acho que se a Amanda tiver a estratégia ali correta, né, de tentar não trocar muito, não tem porquê ficar trocando ali, tentar realmente grudar, usar o judô dela, que é de excelente nível, eu acho que ela consegue arremessar na Namayunas onde ela quiser, né, com a técnica e a força e o peso, tudo que ela tem ali junto, eu acho que dá pra ela jogar na Namayunas, e no chão, a Amanda, ainda mais por cima, tem um nível de jiu-jitsu excelente, então, a Rose também é boa, mas eu acho que a Amanda consegue controlar, consegue pesar bem, consegue procurar a finalização, ou mesmo no ground and pound, machucar a Rose na Namayunas, e às vezes até conseguir um nocaute técnico, ou a finalização que seja, né, porque se bater ali por cima, inclusive, abre espaço pra finalizar, então, por mais que a Rose se defenda bem na luta agarrada, acho que se a Amanda tiver uma meia guarda, golpear, ou usar cotovelo no rosto da Rose, e a Rose começar a querer espernear, eu acho que a Amanda pode até achar a finalização, então, assim, eu concordo com as bolsas, eu acho a Rose favorita, né, aqui tá 66, 65 aí, eu concordo até, eu consigo entender, porém, eu enxergo que a Amanda tem essa possibilidade, essa possibilidade de, com as quedas do judô, com o seu jiu-jitsu, com a sua força, o seu peso de vantagem em relação à Rose, eu acho que dá ali pra explorar, pra ter um caminho ali. Agora, se realmente, que eu acho que é o que as bolsas pensam, né, a luta desenrolar na trocação, a Amanda aceitar trocar ali, e ficar tentando com a guarda, e na velocidade, que é um estilo que a Amanda tem ali, né, na distância, com aquela velocidade, aquela guarda e tal, tentar trocar, eu acho complicado, porque a Rose realmente é muito técnica, muito rápida, um bom domínio de distância, ela é precisa, então, por mais que não tenha aquele soco, aquele, parece aquele punch, mas a precisão, a velocidade, o timing que ela tem, é perigoso, né, então, se tocar no ponto certo, não adianta. Então, eu acho que a Rose é extremamente perigosa ali na trocação, não gosto dessa luta da Amanda com a Rose rolando ali em pé, tá, pra deixar claro aqui, eu não sou fã dessa ideia, eu acho que realmente ali é complicado, porém, se a Amanda evitar isso, tentar ficar ali na distância e tal, no primeiro tentativa de golpe, já clinchar, grudar e jogar a Rose, aí eu acho que realmente fica muito difícil pra Rose, é complicado a Rose sair debaixo da Amanda, então, sei lá, eu enxergo aquela luta meio que, aquele palpite meio clássico, né, se a luta desenrolar em pé, eu vejo a Rose realmente com vantagem, se a luta realmente for pro chão, e aí provavelmente é a Amanda que vai ficar por cima, aí eu acho que a luta fica pra Amanda, mas, no cenário geral, eu acho que a Amanda vai tentar trocar um pouco ali e tal, e aí eu acho que pode complicar, então, eu acabo, infelizmente, indo um pouco mais o meu palpite com a Rose, mas, torço muito pra que a Amanda não receba muitos golpes na trocação, grude, coloque pra baixo e consiga ali um ground and pound pra um nocaute técnico, ou um ground and pound pra abrir espaço pra finalizar logo e conseguir a vitória, porque essa vitória é muito importante pra Amanda, e espero que ela consiga, mas, é realmente, sendo franco, que é uma luta que eu tenho um pouco de medo aí, eu acho a Rosana Mayonas muito boa, né, mas campeã, né, não tem como negar aí que ela realmente é diferenciada e extremamente perigosa, mas, é isso, comenta a opinião de vocês, o que vocês acharam do card, é um card, talvez, pra mim, acho um pouco melhor até o que o da semana passada, mas a expectativa também não tá de ser um baita card, então, talvez a gente seja agraciado aí com uma boa, com boas lutas, né, porque a expectativa não vai estar muito alta, então, a gente pode até ter surpresa, né, Rose e Amanda eu acho uma luta muito legal, tem o Carcassinha que eu gosto também de assistir, tem o Edmund Jabazen, que também era um prospecto e tá ali no vai, não vai, mas é um cara legal de assistir, então, tem algumas lutas aí interessantes, né, vamos ver o que que rola, né, eu espero aí um evento nota 6, mais ou menos, e, sei lá, espero me surpreender positivamente. Comenta a opinião de vocês aqui embaixo, vocês acham que a Amanda é favorita, vocês discordam das bolsas e de mim, ou não, vocês concordam? Comenta aí embaixo. Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, cria sua conta na Stake, não esquece, tá aqui no comentário fixado, e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou! Tchau! Tchau!